O que é que aconteceu? Esta noite fui tranquila aqui ou não? Não, eu saí meia noite e meia e estava, claro, um ar muito altruz, já tinha alguma coisa aí, mas pouco. Mas depois, quando agora de manhã saí, estava este desastre. Foi a partir das 1h30, 2h da madrugada que aconteceu isto. Mas isto é habitual aqui ou não? Há uns 35 anos já vi isto, na porta da garagem já vi. Há 35 anos que acontece isto? Há 35 anos, estava pior na porta da garagem, e hoje estou aqui em frente, faz uns 35 anos, estou em frente, e na garagem estava muito mais, muitas peças, porque a estrada não estava larga como agora. Vive sozinha? Sim, mas eu vivo aqui. Esta noite fui tranquila? Sim, dormi bem, mas até à meia noite e meia não, não tive um problema. Mas não causou estragos aqui de maior? Só estes? É este aqui, e agora a garagem, e se eu abro a garagem, vai entrar tudo. Sim, mas não tem prejuízos na casa. Não, graças a Deus, não, mas não posso vir isto aqui à minha frente. E a vizinhança, tem alguns, há aqui estragos na vizinhança, que sabe? Não, porque eu não saio aqui, os filhos nem querem que eu saia. A taberna aí, eles vieram atrás de hoje e pico da manhã, e eu não saio para eles, porque aqui é uma travada que a cidade não saiu, não saio. Mas não saio aqui, não saio aqui, não saio lá para o mar. Hoje foi, esta noite foi muito mal? isso também veio para aqui, isso vai pegar mais ouro, hoje vai pegar para mim, hoje é pior, hoje está pior que a outra E ali no bairro como é que foi? No bairro também está, lá lá no banco, mas devia ter ido lá no quase, porque eles querem fazer caixas, caixas, por aí, em lugares que não podem fazer e aí pedi fazer um quase por uma hora dentro, aquela coisa da minha irmã, lá no seu quase e eu andei assim, vocês querem fazer o quase aqui, quando aquele caixas estava arrebentado, vocês faziam a pomoar e dentro, não há sangue isto nunca mais chegava, ficava aqui um colhá com porido, não se tem que olhar, a gente agora não se tem que olhar de manteamento, o colhá está em todo, o colhá vem é o material, que há a Ribeira que traz mais material da ilha da madeira, material mas é, os avelães, já há que terá ver isso tudo, estavam, dizem olha, os avelães, é muito bom amigo, os avelães, mas é isto, isto, se a passo lá em um quase, como eles querem fazer na fundação, ao fazer a marinha, aquela flor aí da marinha do lado baixo, desce aqui na madeira, fazer a marinha do lado baixo, e fazer caixas aqui para o marinha do lado baixo, para proteger-o, aqui esta, a preguesia da marinha do lado baixo. É uma relação, causou alguns estragos ali no bairro, dos pesquisadores? Sim, ainda estive lá, mas dizem que foi umas pedras que fui por lá dentro, mas é que ainda vai ser pelo que, aqui ainda tem quase que olhar a minha, aqui, na portada, na boca das velhas, para em casa, o colhá está desaparecendo, o colhá está pequenininho, o colhá está bem, o colhá está em todo, ainda tem algum do colhá lá baixo, se fosse um colhá, algum do colhá, seja aquilo, fazia praia em cá, em cá. A senhora acha que devia ter aqui uma praia melhor, é isso? A gente devia ter aqui uma das melhores praias do mundo, do mundo, e não sei, quis ter a cascalha, areia, premião, areia fina, areia grossa, premião grosso, cascalho grosso, os roalhos, fazia aqui um roalho daquele pinho mais pesado, naquela pecuaria que tem aqui ali, tem aqui em México, aquilo é uma sisquérica, aqui não tem praia nenhuma, aquilo é a maior sisquérica que trouxe para a madeira. A gente tem aqui, disse uma das melhores praias do mundo aderirão.